Os vereadores mirins de Chavantina, no oeste do estado, visitaram a Assembleia Legislativa. Os estudantes aproveitaram para acompanhar a sessão ordinária e também conhecer o processo legislativo estadual. Para a presidente da Câmara Mirim, Camille, a experiência é um estímulo para projetos futuros. Muito conhecimento, a gente, creio que a gente aprenda bastante hoje aqui e assim, para os próximos anos também, caso não sou eu como todos daqui, pensar em estar algum dia em algum poder, estar podendo, enfim, estar aqui um dia sendo deputado, deputada, até em seu município, estar sendo vereador, prefeito, enfim. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Chavantina, Valdenir Marchiori, também acompanhou a visita dos alunos à Alesc e comentou a importância do programa Vereadores Mirins junto à Câmara Municipal de Chavantina. Eles têm até nos desafiado a gente procurar agir mais e estar mais próximo da população. Eles nos aproximam da comunidade escolar, nos aproximam dos seus pais, da sua comunidade e trazem as demandas também da população, em especial da comunidade escolar, para a Câmara, para a gente estar junto, batalhando pelas causas da educação também no município. Essa é a primeira vez que representantes de Vereadores Mirins de Chavantina visitam a Assembleia Legislativa. Uma experiência que com certeza vai ficar gravada na memória. Está sendo uma experiência muito legal, que está me ajudando bastante para entender e talvez pensar em ter um futuro na política.